Olá pessoal, vamos ao vídeo da nossa sexta-feira. Eu vou analisar nesse vídeo um estudo que foi anunciado e publicado em preprint essa semana e que teve grande notoriedade e é um estudo que nos traz uma reflexão interessante a respeito de confiabilidade de situações em estudos adaptativos. A gente tem que ter muito cuidado com estudos adaptativos. Essas adaptações podem ser adaptações muito tranquilas em relação à veracidade ou podem ser adaptações que precisam de uma análise mais cuidadosa. E eu me refiro ao estudo Regencove para Covid-19, que é um braço do grande estudo Recovery, que é feito e é feito e tocado e realizado pela Universidade de Oxford. O Regencove nos trouxe grandes informações, dois tratamentos com redução de mortalidade, como o corticoide e o tocilizumab. E agora entraria aí a terceira situação de redução de mortalidade, que se trata de anticorpos monoclonais. Na verdade, é uma combinação de dois anticorpos monoclonais. Mas nesse caso aqui, o racional não é bloquear a cascata inflamatória, como é o tocilizumab. Mas o racional é que esses anticorpos monoclonais, eles bloqueiam o receptor que se liga à proteína spike do vírus para que o vírus entre na célula. Então, ela evita a entrada do vírus na célula, o que seria muito bom. E isso, portanto, vem sendo tido como o primeiro tratamento antiviral, antiviral direto, que mostrou redução de mortalidade no Covid. A questão é a seguinte. Esse estudo randomizou 9.800 pacientes. Ele foi um estudo negativo. Quando comparada, a metade dos pacientes que foram randomizados para a droga, esse coquetel, desses dois anticorpos monoclonais, a propósito, o nome deles é Cazerivimab e Indevimab, Regencov, é o total deles, é a associação. Esse estudo foi negativo. Se a gente compara a metade dos 9.800 pacientes randomizados para tratamento e a metade randomizado para controle, a mortalidade foi igual. Foi muito igual. Não houve nenhuma tendência. Na verdade, 20% em um grupo e 21% no outro. O valor de P, 0.17. Risco relativo, 0.94. Quase 1. Então, foi igual no grupo. E aí, no subgrupo soro negativo para a COVID-19, se demonstrou uma redução de mortalidade, o que não foi percebido no subgrupo soro positivo, inclusive demonstrando a heterogeneidade, ou seja, mudança de efeito em relação a soro negatividade e o efeito do tratamento. Muito bem. A primeira vícia seria, então, um estudo negativo, que foi positivado por uma análise de subgrupo e que, na realidade, a gente traria uma visão crítica. E a gente já comentou. É motivo de aula de nosso curso online e também de texto no blog, de que isso não tem valor. Essas positivações. Mas, aqui, não é mais um caso desse. É um caso que precisa de um estudo um pouco melhor. Pelo seguinte, quando a gente lê o preprint, os autores explicam que, antes de qualquer análise, eles optaram por mudar a população, a amostra alvo do estudo. E, consequentemente, a amostra, a análise primária. Eles disseram assim, nós pré-determinamos, antes de qualquer análise, porque a gente analisou melhor, viu algumas evidências, que a análise primária se restringiria aos pacientes soronegativos. E, dos pacientes soropositivos, seria uma análise secundária, que só iria ser feita se o estudo fosse positivo na análise primária. Bem, nesse momento aí, eles previnem o problema das múltiplas comparações. Ameniza o problema, porque eu não estou, assim, procurando um resultado positivo em muitas análises de subgrupo, mesmo que sejam pré-determinadas. Eu estou dizendo que vai ter uma única análise primária. A minha conclusão vai ser baseada em uma única análise. E essa única análise será dos pacientes soronegativos. E pacientes soropositivos me interessam secundariamente, não vai fazer parte da minha conclusão positiva. Ele, portanto, abdica de 7 mil pacientes que foram randomizados e fica apenas com 3 mil. Segundo eles, eu não consegui encontrar isso numa pré-publicação, mas, segundo eles, dentro dessa característica de estudos adaptativos, foi pré-determinado antes da própria análise. Então, como eu disse, é uma situação melhor. É uma situação melhor, pois evita o problema das múltiplas comparações. Mas a segunda parte que eu quero comentar nesse vídeo é que, embora seja uma situação melhor, eu acho que isso não torna esse estudo confirmatório. É mais exploratório. E por que? Eu vou explicar. Primeiro, também mostrar o estudo ali, ele foi planejado para 10 mil pacientes. E agora você está com 3 mil. Isso aumenta a possibilidade do erro, probabilidade do erro tipo 1. Segundo, não foram esses 3 mil que foram randomizados. Nem a randomização dos 10 mil foi estratificada por soropositividade ou negatividade. O que seria ideal se você está interessado numa homogeneidade perfeita da randomização. Então, na verdade, foram 10 mil randomizados e eu peguei um subgrupo. E a gente sabe que subgrupos, eles sofrem de uma perda da homogeneidade que a randomização traz. Esses são dois problemas. Também é amostral e a randomização ter sido feita não no subgrupo. Ainda digo que esses são problemas que não são tão graves quanto o que eu vou falar agora, que é uma análise científica disso. Ok, vocês predeterminaram essa análise. Mas o fato é que existe uns outros 7 mil pacientes lá, que foi totalmente negativo. O que é que significa esses pacientes? Na realidade, esse estudo teria mais validade se no grupo de soronegativos, que virou análise primária, fosse positivo. E ao analisar os soropositivos, também fosse positivo. Poderia até haver uma coisa que se chama de interação quantitativa. Ou seja, é mais positivo, o resultado é melhor no grupo seronegativo do que no positivo, porém funciona nos dois. Agora, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que funcionou no soronegativo e não funcionou nada no soropositivo. Aí isso se chamaria de interação qualitativa. Funciona nesse grupo e não funciona nesse. O que é muito raro em medicina, em biologia, a não ser que exista um grande motivo. Por exemplo, eu faço uma quimioterapia que tem uma característica de funcionar apenas em pacientes com tais alterações genéticas. E não tem razão nenhuma de funcionar em pacientes que não tenham câncer com uma determinada característica genética. Porque a terapia é voltada, o alvo é essa questão genética. Então, quando é assim, a gente pode ver a interação qualitativa. Mas não em situações normais. Eu não consigo me lembrar de alguma coisa que funcione em um tipo de pessoa e não funcione no outro. Pode existir, mas é uma coisa rara. E quando a gente diz rara, a gente diz baixa probabilidade a priori. É, portanto, baixa probabilidade a priori que funcione tão bem nos soronegativos, com 20% de redução relativa de mortalidade, e não funcione nada nos soropositivos. Esses pacientes soropositivos, eles têm uma mortalidade de 15%. Que tal bloquear a entrada do vírus na célula? Nesses pacientes que 15% morrem. Por que bloquear a entrada do vírus na célula nesses pacientes que têm mortalidade de 15%? Não reduziria a mortalidade neles também. Então, a presença do valor de P estatisticamente significante da interação, mostra um contraste tão grande entre esses dois resultados, e a interação qualitativa, que diminui a veracidade do resultado positivo no subgrupo soronegativo. Nós não podemos, porque isso virou análise primária, esquecer o resto dos pacientes que foram randomizados, ao olhar que não tem efeito nenhum ali, cientificamente, sabendo que interação é um fenômeno raro. A gente precisa entender do ecossistema científico para interpretar que interação é um fenômeno raro e pouco provável, e aquilo ali aconteceu, uma forte interação qualitativa, essa presença dessa interação reduz a probabilidade do resultado ser realmente verdadeiro no soronegativo. Uma outra questão muito interessante é que outros três estudos, três estudos com esse tipo de estratégia anticorpo monoclonal para bloquear a entrada do vírus na célula, foram interrompidos por futilidade. Então, esse aqui é um estudo que a probabilidade a priori era baixa, não é a questão anti-inflamatória que eu tenho argumentado que era uma probabilidade a priori alta. A probabilidade a priori era baixa, porque outros três estudos que tentaram esses anticorpos monoclonais, anticorpos monoclonais como esse, com esse objetivo de bloquear o receptor da entrada do vírus, foram interrompidos por futilidade. Então, esse res de covid-2, ele já começa com a probabilidade a priori baixa. Aí você tem esse resultado nessa análise que agora virou análise primária. Ok, mas ele aumenta uma probabilidade a priori muito baixa, ele não seria confirmatório. E para piorar, o resto dos 7 mil pacientes não tem efeito algum e não tem razão do efeito desaparecer totalmente. Porque não é a questão de ter anticorpo ou não, não é exatamente o alvo da terapia. Seria uma coisa que o paciente, seria bom que tenha anticorpo para combater, mas não é o alvo. E esses pacientes continuam sendo graves e eles teriam tudo para se beneficiar. Então, o que a gente tem que entender é que esses questionamentos todos fazem com que esse estudo, ok, é um dado, mas ele não pode ser visto como o estudo do corticoide, como o estudo do tocilizumabe, que são estudos confirmatórios. Por quê? Porque você randomizou os pacientes e no total de pacientes houve positividade. Além disso, análise de subgrupo mostra a consistência dessa positividade. É diferente do que a gente está experimentando aqui. Esses questionamentos são muito importantes. Os autores precisam explicar. Eles precisam, inclusive, explicar melhor como foi esse processo de decisão de, no meio do caminho, mudar realmente a análise primária para um terço dos pacientes da amostra. Desprezando na análise primária os outros dois terços. E essa explicação se dá pelo processo também de peer review. Pode ficar melhor detalhado esse processo. E aí mostra. Isso aí é um exemplo da utilidade de a gente ter um artigo publicado depois do processo de peer review. A gente precisa elaborar isso melhor. A gente precisa elaborar isso melhor. A gente não pode ver essa publicação em preprint e esse anúncio com uma coisa igual ao resultado do corticoide ou resultado do tocilizumabe. A rigor, a rigor é uma análise de subgrupo. Só que é uma análise de subgrupo que ela ameniza o problema das múltiplas comparações por tornar o subgrupo de uma maneira a priori a análise primária. Mas ela continua sendo uma análise de subgrupo com as deficiências de menor amostra. A randomização não foi feita no subgrupo. E o pior, o resto dos 7 mil pacientes que ficaram desprezados dessa análise primária não tem qualquer efeito. E esse dado reduz a probabilidade do todo ser verdadeiro porque interação é um fenômeno raro. Então percebam como a gente deve ver com cuidado. Vejo como algo positivo, não é totalmente falso, mas é exploratório. Esse resultado, ele precisa ser validado por outros estudos que não fizeram isso. A questão é, a gente está vivendo um momento de mito da descoberta. Eu corro de uma maneira ávida por uma descoberta. Só que o problema da descoberta é que ela tem que ter veracidade. E essa não é a mesma veracidade das outras situações. Então a gente já tem corticoide. Se tiver que usar um anticorpo monoclonal, tocilizumabe, cujo mecanismo seria mais anti-inflamatório. E precisamos, nesse caso desse regime COVID-2, ter calma nessa análise. A propósito, não baseado nesse preprint, mas numa análise parecida de um outro estudo, esse regime COVID-2 foi discutido na reunião do CUNITEC em relação à implementação no SUS há duas semanas atrás. E justamente por essas características adaptativas e que não ficam bem claras e que ainda estão em preprint e que provavelmente ficarão realmente como exploratórias, isso não se cogitou naturalmente a incorporação, que ainda teria o problema de custo-efetividade. Então essa é uma questão que a gente tem que avaliar. A gente tem que ter cuidado, slow science, ler as coisas com calma, diferenciar bem e o recovery é uma ótima iniciativa, mas eu acho que aqui aconteceu uma falha, uma certa falha de, eu diria, integridade científica ao concluir a coisa com tamanha facilidade de concluir, sem reconhecer a incerteza dessa situação. Aqui, portanto, a gente apresentou um pensamento estatístico, de tamanho amostral, de talvez heterogeneidade, com fator de confusão, mas principalmente um pensamento científico, não necessariamente estatístico, de que a gente tem que ser norteado pelo como a gente conhece ser as propriedades do universo. E interação qualitativa é algo raro, e que se isso acontece, acaba reduzindo a probabilidade do resultado naquele subgrupo ser verdadeiro. Segundo, vamos se lembrar que a probabilidade a priori dessa hipótese era muito baixa por três estudos de futilidade negativos. Vamos valorizar, portanto, a incerteza nessas situações. Então, vamos fazer isso.